Há muitos anos passados, eu ainda não existia, quando uma jovem cantadora em Curitiba vivia. E numa triste madrugada, sentindo a dor das facadas, Maria Bueno morria. E recebendo a graça de Deus, hoje ela é muito milagrosa. Faça um pedido com fé e oferecendo uma rosa. Em mês de janeiro, dia 29, em 1893, uma linda jovem foi sacrificada, muito judiada viesse a morrer. Era madrugada fria e temedosa, quando o silêncio ali foi confuso. O pai nós chamou e o povo chorou, o mar inocente partiu deste mundo. Música Música Em sua cadela eu vou acender dela. E com muita fé faço a minha oração. E volto pra casa alegre e contente, com a sua imagem em meu coração. Música Oh, imaculada, você e São Boeno abençoam esta casa e esta família. Dando paz e amor e bastante saúde, pra quem nunca falte o pão de cada dia. Música Música